A Escola Portuguesa São Tomé e Príncipe e Portugal estão a negociar novos financiamentos no âmbito da cooperação entre os dois países. Sexta Jornada Médica de Otorino-Laringologia Aconteceu esta quarta-feira na capital do país. Boa noite, Presidente Português. Deu aula aberta esta quarta-feira na Universidade Pública de São Tomé. Antes, inaugurou a Escola Portuguesa no Campo de Milho. Sexta Jornada Médica de Otorino-Laringologia Manhã, descobriu a Universidade Pública de São Tomé. Marcelo Rebelo de Sousa dedicou todo o primeiro período do segundo dia da sua visita oficial ao país à educação. Inaugurou a Escola Portuguesa, passou por diversas salas de aula onde interagiu com os alunos, conversou com os docentes e ainda lhe restou tempo para uma partida de vôleibol. Penso que é uma obra notável no encontro entre São Tomé e Portuguesa. E é uma obra notável, primeiro pelo número de alunos, segundo pela qualidade dos professores, terceiro pelas iniciativas na astronomia, na física, nas artes, na música, na abertura ao mundo e, sobretudo, virada para o futuro. São Tomé é igual a juventude, igual a futuro. Apostar na juventude é apostar no futuro, é apostar em São Tomé. Depois, durante hora e meia, Marcelo fez o que se calhar mais gosta de fazer, dar aulas. Foi na Universidade Pública de São Tomé. Segundo o professor, passar pela Universidade não é apenas tirar o curso, é aprender a resolver problemas. Passar pela Universidade e levar só convosco, com cada um de vocês, apenas o conhecimento das matérias é curto. Perderam uma parte da experiência universitária. É mais do que isso, muito mais. É aprender a resolver problemas. Quaisquer que sejam. E na aprendizagem, é preciso encontrar o equilíbrio entre o intelectual, afetivo e o evolutivo. Não, tem de pensar muito bem, se é isso os desequilibrar afetivamente e não os inibir em ter a decisão. É preciso igualmente saber comunicar e entender que nada na vida é neutral. Cada um defende o professor, tem o seu valor. Há pessoas que têm valores comuns, os aproximam em termos da sua atividade comunitária, cívica, política, económica, social. Mas esse é um percurso que cada um tem que fazer por si e a Universidade é um momento único para a afirmação desses valores. Antes de interagir com os estudantes universitários, o professor transmitiu também que é imprescindível aprender a respeitar a diferença. Depois da aula, o professor foi a Cacau para almoçar com o primeiro-ministro Patrício Trovoada. Mas antes, apreciou a exposição intitulada As Viúvas Coloniais, patente na entrada da Casa de Arte, Cultura, Ambiente e Utopia. No ano passado, em São Tomé e Príncipe, o chefe de Estado português falava num discurso durante o jantar oferecido pelo seu mal de santumense Ivaristo de Carvalho, no hotel Praia, onde se refuniu o massacre de Batapá como sendo um ato brutal da administração colonial portuguesa. Marcelo Rebelo de Sousa é o primeiro governante português que assume publicamente a responsabilidade portuguesa na repressão colonial que aconteceu há 65 anos. São as histórias de amor, de amor à terra, de amor ao mar e de amor entre povos. Assim como são também os episódios de sofrimento e de repressão que fazem parte do nosso passado comum. E por mencionar a repressão, como não deixar neste ensejo bem claro que assumimos tudo o que de bom e de mal povoou esse passado comum. E que nessa história... O que nessa história cabe na sua brutal violência no massacre de Batapá, há 65 anos. E nem o facto de o vivido ter sido, noutros tempos, com outras visões, nos isenta de reconhecermos todo o peso intolerável e condenável do sacrifício de pessoas e comunidades. Ao mesmo tempo que recordamos com respeito e admiração, aqueles que lutaram pela liberdade e aqueles que perderam a vida nessa luta. Marcelo sublinha que nos tempos de hoje Portugal e São Tomé e Príncipe estão ligados por laços de irmandade e fraternidade que convocou os dois países desde a afirmação dos caminhos da independência e a abertura para a liberdade e democracia. Falar de Portugal e São Tomé e Príncipe é, no entanto, também falar de uma fraternidade fundada na igualdade que nos convoca desde a afirmação de caminhos de independência e de abertura para a liberdade e a democracia numa e noutra pátria. Falar de Portugal e São Tomé e Príncipe é, em cada vez mais, falar de aspectos muito concretos do nosso presente e, sobretudo, do nosso futuro. da multiplicação de voos diretos, das missões de cooperação das ONG, dos profissionais de saúde, dos professores, das empresas portuguesas que aqui vêm servir a economia São Tomense, dos que simplesmente procuram um tempo de descanso neste paraíso e, em simultâneo, de todos os São Tomenses que trabalham em Portugal e, dentro deles, em particular, os estudantes, mas todos contribuindo para a economia e para a sociedade portuguesa. Prioridade na circulação das pessoas, contributo de São Tomé e Príncipe no Secretariado Executivo da CPLP, o papel dos dois países na geopolítica do Golfo da Guiné, diplomacia e defesa, foram também referidos pelo chefe de Estado português. Mas também assinalada pelo magnífico contributo de São Tomense no Secretariado Executivo e, nas Nações Unidas, bem como na geopolítica do Golfo da Guiné, em suma, é falar de educação, de saúde, de justiça, de economia, de desporto, de dação social, de diplomacia, de defesa. Esse outro exemplo e um documento acabado de intensificar e de muito mais, mas sobretudo, de pessoas. Porque é para as pessoas de carne e osso que estamos a trabalhar. Trata-se de uma relação muito rica, intensa e multifacetada. Que é, sublinho bem, prioritária para Portugal. E é, por assim ser, que esta relação merece ver-se constantemente reinventada e acalentada com imaginação, esforço, eficácia e pragmatismo de parte a parte. Para o que temos de acreditar uns nos outros? Ir mais longe juntos, recriando todos os dias esse relacionamento fraterno. O presidente da República, Ivaristo Carvalho, respondeu que os dois países estão ligados pela história do passado. A história fez que os nossos países estivessem indissociávelmente ligadas, partilhando bens e valores que integram a cultura, a língua, certos hábitos e costumes, laços de consanguinidade, da amizade e de fraternidade. A geografia colocou no extremo mais a oeste da Europa, Portugal, e no centro do mundo e do outro da Guiné, as Ilhas Maravilhosas de Santo Ben-Príncipe. Os nossos dois países partilham um oceano rico e central nas relações geoestratégicas globais, bem como nas relações comerciais intercontinentais. Nossos países devem juntar esforços para participar ativamente nas dinâmicas fruto deste complexo histórico e geográfico que tem lugar num oceano de oportunidades e de complicidades objetivas, para o benefício muito dos povos que representamos e que aspiram um crescimento sustentado e de prosperidade partilhada no mundo. O chefe de Estado de São Tomense refere sobre a necessidade das próximas gerações terem uma vida mais justa, mais livre a explorar novos horizontes. É nossa ambição fazer com que a próxima geração de São Tomense possa viver num país mais livre, mais aberto, mais democrático, mais justo, mais amigo do ambiente, mas igualmente mais desenvolvido e mais próspero, partilhando com as nações civilizadas do mundo inteiro nos valores, da liberdade e nos avanços das ciências e da tecnologia. Ivaristo Carvalho prometeu a disponibilidade do seu país em trabalhar junto com Portugal e outras nações na construção de um mundo mais justo. Lançando também o princípio melhor e integrar o conceito das nações civilizadas e prósperas. Marcelo Robano de Souza assumiu a responsabilidade portuguesa na repressão colonial de há 65 anos. A 6ª Jornada Médica de Otorino-Laringologia aconteceu esta quarta-feira na capital do país. A jornada é promovida no âmbito da cooperação portuguesa e financiada pelo chefe de Estado português, Marcelo Robano de Souza, que fez-se presente no encontro. É a 6ª Jornada Médica de Otorino-Laringologia de Comunicação do Diagnóstico à Reabilitação, efetuada por médicos portugueses no país. A telemedicina é uma das componentes desta missão, que fornece informações correntes da situação clínica desta área, que resulta na vinda dos técnicos três vezes por ano. Estas jornadas hoje serão um bom para falar da situação de como é que nós estamos hoje em dia. De facto, foram realizadas até hoje 1.700 consultas, 575 cirurgias, para além de toda a parte de exames da audição que foram feitos e que foram-se especializando à medida que este problema que a gente foi encontrando necessitava de maior especificidade e de saber mais concretamente o que era. Dez elementos fazem parte desta missão, que já vem desde 2009, no âmbito da cooperação entre São Tomé e Príncipe e Portugal. Fazer prótese em São Tomé e Príncipe, fazer intervenções em São Tomé e Príncipe, é extremamente gratificante, do ponto de vista da cooperação portuguesa, e também ter esta noção de que são ações que melhoram a vida das pessoas, diretamente. E essa questão do bem-estar da população são tomense está, obviamente, no centro das nossas preocupações. Essas jornadas médicas revestem-se de muita importância, porque permitem reforçar as capacidades dos técnicos nacionais e impulsionar o Sistema Nacional de Saúde. As missões de especialidade do Dr. Rindler, em biologia, têm contribuído consideravelmente na detecção e tratamento dos casos, diminuindo, de certa forma, o número de educações. Em virtude da sua história e da sua cultura, Portugal pode oferecer uma contribuição extremamente válida na formação, atualização e capacitação dos técnicos nacionais. Por isso, agradeço à preparação de turismo e ação. A realização desta sexta jornada, teve um apoio especial do Chefe do Estado português, que fez questão de se juntar aos técnicos para visitá-los por esta missão. O que é isso? A missão médica portuguesa permanece no país por uma semana. Sinto bem, Príncipe e Portugal estão a anunciar dois novos financiamentos no âmbito da cooperação entre os dois países. Trata-se de um financiamento de Estado e que o país tem que dar garantias e pronto da abertura de uma nova linha de crédito. A garantia é do ministro dos negócios estrangeiros português, que não revelou o valor desses dois financiamentos. Augusto Santos Silva acompanha o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, na sua visita de Estado a Fneio Príncipe e fez estas declarações à margem do almoço com representantes das organizações não-governamentais. Estamos a estudar duas outras formas. O empréstimo direto está gastado, para o qual, naturalmente, a luz das regras aplicadas, São Tomé tem que apresentar garantias estatais também da sua parte. E uma nova linha de crédito que está a ser discutida, está a ser discutida entre os dois ministérios das Finanças. Aliás, amanhã haverá uma reunião com o ministério das Finanças aqui em São Tomé. E queremos que chegaremos a um bom resultado que garanta taxas de juros muito favoráveis para São Tomé e as garantias necessárias para que os projetos a financiar por essa linha de crédito possam ser realidade. Portanto, está tudo a decorrer bem na cooperação institucional de São Tomé. O ministro português lembrou que existe um programa estratégico de cooperação assinado em 2016 entre os dois países, num valor de 54 milhões de euros para cinco anos. Diz que o PEC está a decorrer com ajustamentos pontuais e lembrou que se o país tivesse assumido, com lorrar à disposição das autoridades, 10 milhões de euros de apoio às empresas. Não se trata de apoiar as empresas com 10 milhões de euros. Trata-se de criar uma linha de crédito. Nós obtivemos uma linha de crédito no valor de 50 milhões de euros com São Tomé. que se foi realizando, num ritmo que dependeu mais da capacidade e aprovação de projetos por São Tomé do que propriamente por problemas de disponibilidade de Portugal. São Tomé e Príncipe Portugal podem assinar brevemente dois novos acordos financeiros. Uma residência foi, esta tarde, totalmente consumida por fogo na localidade de Agorros, distrito de Água Grande. Não foi possível salvar qualquer pretenso dos inclinos. Incêndio de origem desconhecida destruiu por completo uma casa natal de hoje em Agorros. A equipa de bombeiros foi incapaz de salvar a residência e muito menos qualquer pertenso dos inquilinos. Algumas testemunhas reclamam pelo tempo que levaram os bombeiros a aparecerem no local. Estive no meu quintal, sentaram com a minha vizinha, lá sentaram, conversaram. O Bucari, o dia de dia, gritou fogo. Então, quase o dia saiu, o meu vizinho que saiu primeiro com bala de água, jogou fogo aumentou. Então, importou e buscou água, jogou fogo aumentou. Todas as minhas vizinhas saíram com outros que apareceram, ligaram para o bombeiro. O telefone está sempre desligado. Está ligado, está desligado. O meu vizinho que tomou uma outra dele foi no... Vou chamar bombeiro. É que bombeiro chegou, quase chegou, já é tarde. Por seu lado, os bombeiros apresentam vários obstáculos que dificultaram a intervenção daqui. Tomamos conhecimento, adicionamos o mecanismo e partimos ao local. Mas tivemos alguns constrangimentos durante o percurso, nomeadamente o congestionamento de via. E também a residência está situada num local difícil de acesso, fora da margem da via principal. Então, foram também os constrangimentos que condicionaram a nossa personalidade. E também o terceiro condicionamento é também a presença de corrente elétrica na residência. Então, dirigenciamos também junto à EMAI para que fizesse o corte da corrente. Depois, agora, para fazer isso, temos a possibilidade de fazer a intervenção. Porque, como sabem, a corrente, a água é um bom condutor da corrente elétrica. Segundo a informação dos presentes, disseram que quando depararam com a situação, com incêndio, a casa já estava envolta, o fogo já estava envolto da casa. E pressupõe-se que o fogo teria iniciado no interior da residência, o que faz com que a pessoa perceba um pouco mais retardado em relação à presença do fogo no interior da casa. A proprietária da casa vive numa outra residência e tomou conhecimento da ocorrência através do filho. Eu não sei qual é que o meu filho foi lá para casa para me dizer que ela estava sendo dentro. E eu vim, contei que ela estava sendo assim dentro. Eram três quartos, uma cozinha e uma sala. E quem viveu lá? Aquela senhora que estava chorando lá dentro. A casa era habitada por uma inquilina de nome Mila, de 34 anos de idade, trabalhadora doméstica por conta de outra. Mãe de três filhas, de 17, 15 e 12 anos, respectivamente. Segundo as testemunhas, no momento do incêndio, ninguém se encontrava em casa. O estado psicomoral da sinistrada não nos permitiu recolher informações através da mesma. O estado psicomoral da sinistrada não nos permitiu recolher informações. Mais de dez quadros ligados à informática dos parlamentos da Cplp participam neste encontro sob o lema ASTIC na aproximação do leitor e do eleitorado. É a terceira vez que o país acolhe evento desta natureza no quadro da parceria existente entre os países-membros. permitam-me que abra aqui um parênteses para dizer da minha felicidade pessoal por estar aqui hoje, compartilhando com a V. Exª este momento mágico enquanto Presidente da Associação do Secretário-Geral do Parlamento da Língua Portuguesa. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para expressar a V. Exª os nossos maiores empenhamentos neste 13º encontro e que possa manter um diálogo aberto, franco, que permitirá aprofundar os conhecimentos, troca de ideias sobre as novas tecnologias e comunicação e as relações de amizade, convívio e criar fortes ligações entre os nossos parlamentos. Estamos convidados que melhores dias virão para o nosso Parlamento, tendo em conta que o uso das TICs é um processo irrevocível. Ainda mais, foi aprovado pelos senhores deputados na presente legislatura o Plano Estratégico para a Assembleia Nacional, o que originou, com o apoio da Assembleia da República de Portugal, a elaboração do Plano Estratégico do Sistema de Informação, com o objetivo de usar as TICs para responder às necessidades identificadas pelos senhores deputados, no documento acima referido. Por isso, temos a necessidade de melhoria das infraestruturas tecnológicas, enquadramento de novos técnicos e especialização em diversas áreas da TI, e o que impulsionará o desenvolvimento de projetos e atividades que visem a aproximação do eleito ao eleitor, que, por sinal, é o tema do nosso encontro, tornando a nossa Casa Parlamentar mais transparente. O vice-presidente da Assembleia Nacional, que presidiu a Cermão de Abertura dos Trabalhos, enumerou algumas vantagens da TIC para a melhoria dos trabalhos, principalmente no Parlamento. O objetivo das TICs para essa aproximação entre o eleitor e o eleito é poder haver uma maior participação do povo no processo democrático. A democracia é um sistema em que o povo é que mais ordena, e para que o povo possa ordenar, não tem que apenas ser chamado no momento de voto, periodicamente, 3 em 3 anos, no nosso caso, para eleições autárquicas e regionais, 4 em 4 anos para eleições legislativas, 5 em 5 anos para as eleições presidenciais. É necessário que, durante todo esse processo, o povo possa participar. E nós acreditamos que a TICs poderá contribuir para que o povo possa participar mais ativamente em todo o processo democrático. A animação da atividade esteve a cargo do Grupo Cultural da Assembleia Nacional. A formação sobre a proteção do ambiente dos efeitos do fasto de má utilização dos produtos químicos em São Tomé e Príncipe chegou ao fim, depois de dois dias de trabalhos. Os participantes comprometeram-se em tudo fazer para a melhoria do ambiente no país. Técnicos de diversos setores discutiram durante dois dias efeitos nefastos da mal utilização dos produtos químicos em São Tomé e Príncipe no final dos trabalhos comprometeram-se em contribuir para a melhoria do ambiente no país. Foram dois dias de uma formação bastante importante. É uma temática que pouco se tem falado no país, tendo em conta que o país não é um país muito industrial, não é muito produtor de produtos químicos, mas é sempre importante porque é algo que nós lidamos com ele durante toda a nossa vida e em vários sectores da vida. Chegamos à conclusão, de facto, nessa formação que não deve ficar por aí. Eu acho que haverá outras sessões, inclusive um debate a nível nacional com outras autoridades para falar dessas questões que não se esgotaram sobretudo nesse fórum. Os responsáveis do curso acreditam que com esta formação, o país dará um salto qualitativo na utilização dos solos. Com os conhecimentos que vocês adquiriram hoje e ontem, portanto, vão poder certamente melhorar as vossas atuações em termos de atitude e comportamento em relação aos produtos químicos. Eu acredito que, terminando a formação, foi bom porque saiu daqui um engajamento e um empenho de todos, de que realmente chegou a hora de nós agirmos na mudança, fazer coisas que sejam adaptáveis à realidade de São Tomense, para que a situação dos produtos químicos, a situação dos resíduos, resíduos de solos urbanos, resíduos perigosos, tenha um espaço próprio para que realmente nós possamos debater e procurar soluções viáveis e adaptáveis à realidade de São Tomense. Recorde-se que este seminário foi promovido pela Direção-Geral do Ambiente, através da Direção de Conservação, Saneamento e Qualidade do Ambiente. Israel assinou um contrato histórico de gás no valor de quase 15 bilhões de dólares, com o Egito, para o fornecimento de gás natural. O acordo foi assinado por um consórcio da empresa israelita Delec Nobel Energy, com sede nos Estados Unidos da América e Dolpinos do Egito. O contrato se estenderá ao longo de uma década e se concentrará no fornecimento de 64 bilhões de metros cúbicos de gás extraído de campos offshore no Mediterrâneo, um contrato histórico anunciado pelo primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. Congratulam-me com este acordo histórico, que acaba de ser tornado público sobre a exportação de gás israelense para o Egito. Isso trará bilhões nos cofres do Estado, o que beneficiará a educação, a saúde e o bem-estar dos cidadãos de Israel. Segundo o primeiro-ministro, com a conclusão deste acordo, Israel se torna o primeiro fornecedor de energia em um país árabe, uma parceria que fortalece os laços entre as duas nações. Muitas pessoas não acreditavam neste projeto de gás. Nós o conduzimos com a certeza de que aumentaria a nossa segurança, fortaleceria a nossa economia, fortaleceria as relações regionais também. Mas tornar os cidadãos de Israel especialmente mais fortes é o nosso objetivo. Na verdade, Israel descobriu nos últimos anos importantes campos de gás. O fornecimento de gás do Levitano no Mediterrâneo deve começar em 2019. Militantes pró-SAD, exército turco, entram em confronto em Afri, palco de operações militares turcas. A notícia é avançada pela televisão estatal síria. O governo sírio já enviou exército para a região, diz Nori Mohamed, porta-voz da milícia kurda IPG. Militantes pró-governamentais sírios entraram em confronto com o exército turco em Afri, palco de operações militares turcas. A notícia é avançada pela televisão estatal síria, a qual emitiu minutos antes de avançarem o confronto. Uma reportagem onde se vê militantes a entrar pela fronteira kurda com bandeiras da Síria, enquanto gritam Síria é uma, Síria é uma. Pode parecer que esta operação está a andar devagar, mas estamos a agir com sensibilidade. Não queremos pôr em risco a vida dos nossos militares. Nos próximos dias, cercaremos Afrin a uma velocidade muito maior. Na mesma reportagem, um militante em entrevista disse que decidiram entrar em Afrin para mostrar que a Síria é só uma e que deverá manter-se como um e único país. As redes sociais começam a encher-se de vídeos que mostram o momento em que os militantes para a Síria entram em Afrin. Foram encontrados destroços do avião que caiu no domingo no sudeste do Irão. O aparelho que fazia a ligação entre Teherão e Iassu desapareceu dos radares cerca de 50 minutos depois, quando subvoava uma zona montanhosa. Os destroços foram encontrados a cerca de 4 mil metros de altitude. A nebulosidade e a neve na zona têm dificultado o trabalho das equipas de socorro. A bordo do avião da Asman Airlines seguiam 66 pessoas. Não há sobreviventes. O acidente trouxe para a luz do dia as inquietudes com a segurança aérea iraniana, exacerbada com as sanções internacionais impostas ao país nos últimos anos. Em 2016, a Asman Airlines foi colocada na lista negra das companhias aéreas da Europa. O antigo presidente... O antigo presidente vai ser ainda julgado. O antigo chefe de Estado peruano vai ser julgado como presumível autor da morte de seis agricultores em 1992 na cidade de Pativilca, perpetrados por grupos paramilitar Colima. A filha de Fungimori apresentou-se de dizer que o ex-presidente deveria enfrentar o processo em liberdade, o que está confirmado Fungimori por primeira vez... Pela primeira vez, Fungimori sentar-se-á no banco dos acusados, juntamente com os perpetradores materiais do destacamento Colima. Vai ser um dado muito singular do caso Pativilca. É uma resolução que classificaria de histórica. Primeiro, pelo valor que teve e pelo significado que tem, que é o de aplicar uma resolução suprema da Presidência da República. Depois, porque nunca tínhamos visto isto em qualquer outro caso de violação grave dos direitos humanos. Em terceiro lugar, porque nunca tínhamos visto acontecer uma coisa assim com um ex-chefe de Estado. A Procuradoria pede 25 anos de prisão por homicídio. A opção volta a exigir a dimissão do presidente Pedro Pablo Kuzinski, acusado de conceder o indulto a Fungimori a troco de votos para superar uma nova moção de censura. Um grupo comunista está a promover uma nova tentativa para me obrigar a sair. Como a primeira falhou, procura-se outra razão. A razão é o indulto humanitário ao presidente Fujimori. Engoli o sapo, nenhum dos meus antecessores quis fazê-lo. Eu filo, sabendo que não é agradável engolir sapos. Sem apoio no partido da filha de Alberto Fungimori, uma nova moção de censura contra Kuzinski poderá colocá-lo de fora da Presidência. E com esta notícia concluímos a edição de hoje do Telejornal da Noite. E com esta notícia concluímos a edição de hoje do Telejornal da Noite.